Você já deve ter ouvido falar que a saúde começa pela boca, mas você dá importância e se preocupa com isso? Procuro ir todo ano no dentista, faço o check-up lá da boca e uso o fio dental todos os dias, escovo os dentes após as refeições. Eu vou mensalmente no dentista, até mesmo porque eu tenho aparelho, então tem que ter esse cuidado, faço fio dental, escovo 5 vezes no dia, tentar manter limpinho, né? Mas se ao contrário da Nathalie e da Sandra você não dá tanta atenção para a saúde bucal, não faz nem ideia do risco que corre. Além de problemas como cáris, mau hálito, gengivite ou até mesmo a queda dos dentes, a má higienização bucal gera grandes perigos ao coração. Estudos recentes mostram que até 45% das doenças do coração tem origem na cavidade oral. Ou seja, quem não segue aquele famoso conselho de que a saúde começa pela boca, pode ter uma ingrata surpresa no decorrer dos anos. Tudo começa com uma inflamação da gengiva, que é a gengivite. Essa gengivite, se não for tratada adequadamente, leva a uma inflamação periodonto. Isso aí leva a um quadro de periodontite, que já inflamou a parte do osso. Então, quando a pessoa tem um quadro de inflamação bucal, essa inflamação libera vários fatores inflamatórios na corrente sanguínea. Isso aí vai afetar as coronárias, as artérias do coração, provoca uma inflamação na artéria do coração e a pessoa está mais sujeita a ter as doenças cardiovasculares. A saúde bucal é importantíssima para a prevenção dessas doenças cardíacas, principalmente a endocardite bacteriana, que é causada por um micro-organismo que habita naturalmente a nossa boca, chamado de Streptococcus viridans. Esse micro-organismo, se ele cai na corrente sanguínea através de um dente cariado ou de uma gengiva inflamada, ele pode parar no coração e gerar sérios danos a esse paciente que contraiu essa doença. 35% desses pacientes que adquirem endocardite bacteriana vão precisar ser submetidos a alguma cirurgia cardíaca reparadora. E 20% desses casos de endocardite bacteriana o paciente vem a óbito. Para prevenir que esses problemas cardiovasculares tenham origem na boca, nada melhor do que uma boa higienização. Manter uma higienização adequada de dentes e gengiva, língua e a mucosa bucal. A gente normalmente recomenda aos pacientes que usem escovas macias de cabeça pequena e uma técnica de higienização adequada também e o uso do fio dental que é importantíssimo. Os antissépticos bucais podem ser usados também, porém são coadjuvantes na higienização. A visita regularmente ao dentista para que seja feito um diagnóstico e um tratamento adequado desse paciente para tornar essa boca saudável.